O Círio de Nazaré, em Belém, é a maior festa católica do país, que é o maior país católico do mundo. São esperados quase 2 milhões de pessoas amanhã, quando for a procissão do Círio. Hoje, duas atividades marcam o dia. A Romaria Fluvial, que acontece na Baía do Guajará, e depois a Motorromaria, uma romaria que reúne todo tipo de motoqueiro, todas as tribos, das motos mais pobres, bicicletas, passando pelas motos premium. E a grande vibe aqui, a grande vibe dos motoqueiros é fazer barulho. Quanto mais barulho em Honra da Santa, melhor. Acaba de entrar na pista da Avenida Presidente Vargas, a imagem de Nossa Senhora do Parque, de Nazaré. Sintam o barulho. Homens, mulheres, jovens, é uma fé que move esse povo. E muito barulho. 11h50 da manhã, a imagem de Nossa Senhora entra na Avenida e roucam os motores. E muito barulho. Mais de meia hora depois de passar a Santa, ainda temos motos passando na Avenida. E o barulho segue alto. Cheiro de gasolina forte no ar. Parece uma corrida de Fórmula 1. E o mais inusitado, sem nenhum acidente. Toda festa religiosa tem seu lado profano. E aqui no Sírio de Nazaré não é diferente. O nome da festa aqui é Arrastão do Pavulage. Onde o que vale é se divertir. É o ritmo de Siribó, Garimbó, Sirimbó, Siriar. Ritmos eminentemente paraenses. E o show não pode continuar. É o Pavulage no Sírio 2016. É o Pavulage no Sírio 2016.